À segunda-feira contamos no Jornal das Oito com a opinião do Miguel Sousa Tavares. Muito boa noite, Miguel. Da decisão dos BIS e VORROSA ficaram várias ou muitas questões jurídicas, nomeadamente, que estão a ser debatidas, de resto, com este vigor público que estamos a assistir. Que leitura é que fazes disto? José Alberto, o vigor público não está a debater questões jurídicas, está a debater questões políticas graves, perigosas. Mas a extrema-direita está a usar isto para contestar todo o sistema democrático, como já era de esperar. E eu chamo a atenção que o caminho é perigoso. E há aqui muitas opiniões de pessoas que têm formação jurídica que tinham a obrigação de ser mais cautelosas. Por exemplo, ainda ontem vi Marques Mendes, que é uma pessoa com formação jurídica, a dizer, não se compreende que o juiz tenha dito à corrupção, então se há corrupção deve ir a julgamento. Não vai. Ora bem, o juiz explicou. Se não vai a julgamento é ou porque o crime está prescrito, ou porque mesmo que não tivesse prescrito ele entendeu que não havia fundamentos suficientes para tal. Isto vai ser matéria de recurso, por parte do Ministério Público, e vai ser matéria de apreciação por parte da relação. É uma questão técnica e é uma questão de direito. E vai ser observado se o juiz tem razão ou não, dizendo que os crimes estão prescritos. Se eles estiverem prescritos, a responsabilidade não é do juiz. A responsabilidade é do tempo que demorou o processo. Se, de facto, o juiz entende que não há matéria, vamos admitir que os crimes não prescreveram, mas que o Tribunal da Relação entenda, ao contrário do juiz, que havia matéria para julgamento. Ora bem, a opinião do juiz é livre. Ele pode ter esta opinião. Já sabíamos que se fosse o caso de Alexandre teria a opinião contrária. Mas os juízes estão lá para terem opinião, em função dos factos. E ele apreciou livremente a acusação. É preciso dizer que, num Estado de Direito, os juízes não são destituídos pela rua nem em petições populares. Os juízes são, por definição, inamovíveis, independentes e responsáveis nas suas decisões. Isto está escrito na Constituição. E por isso é que nós somos um Estado de Direito e não somos um Estado em que a justiça é popular, felizmente. Agora, eu li uma notícia no público preocupante, que o Conselho Superior da Magistratura estava a ponderar por um processo disciplinar ao juiz, pela parte em que ele, logo no início, insta ao Ministério Público a abrir uma investigação pelo facto de ter sido violado o princípio do juiz natural. Ou seja, juiz natural é aquilo que nos garante que, se tu vais a julgamento, cabe-te um juiz aleatório. Não é escolhido nem por ti, nem pelo Ministério Público. É aquele juiz que te cabe. O sistema entre nós é o do sorteio. Aliás, o processo que está em curso no Tribunal da Relação com juízes... Três juízes. Desembargadores. Desembargadores. É exatamente por causa disso. Foi violado o sorteio. O sorteio foi violado o princípio do juiz natural. Exatamente. E tem processos de crime e processos disciplinares suspeitas de terem violado o princípio do sorteio. O que é que se passou aqui? Passou-se que a defesa de Armando Vara levantou a questão de não ter havido sorteio. Do sorteio ter sido manual e sem a presença de um juiz, como a lei impõe. E o Conselho Superior da Magistratura veio dizer que o sorteio foi manual porque, nesse dia, o sistema informático estava em baixo. Só que isto chega assim ao juiz Ivo Rosa, na instrução, e ele notifica o servidor do sistema para dizer se nesse dia estava de facto em baixo. E a resposta oficial é que não, não estava em baixo. Não havia avaria. Não havia avaria. Portanto, aqui alguém mentiu. E o juiz, o que é que ele pode fazer? Ele pode mandar o assunto para baixo do tapete ou dizer, alto, temos aqui a suspeita de uma violação de um princípio fundamental que, de facto, pode anular todo o processo. Foi assim que o processo do Lula foi anulado no Brasil pelo Supremo Tribunal. Não foi porque o Lula esteja inocente daquilo que é acusado. É que foi violado o princípio do juiz natural. Eu acho que ele, independentemente de se estar de acordo ou não com as decisões dele, ele teve muita coragem nisto, o juiz Ivo Rosa, porque enfrentou os seus superiores. E agora vem o Tribunal da Relação, diz que estão muito afrontados com isto, já se tinham ocupado da questão, e ponderar-se... O Conselho Superior da Magistratura. E o Conselho Superior da Magistratura se lhe põe um processo disciplinar. Agora, como tu disseste e bem, o Tribunal da Relação tem três juízes implicados em suspeitas de terem violado o sorteio. Tem um juiz expulso da magistratura por outras razões. Tem uma juíza aposentada compulsivamente. É neste momento, seguramente, o tribunal mais despertigiado em Portugal. Eu acho que procederem com a queixa disciplinar dá a ideia que eles secularam à rua e à petição das 170 mil pessoas. E isso caia muito mal neste momento. eu acho que sim,